Pula e solta o freio, não, solta o freio, dá um pulão, pulão velho Pula, bate mais Aê Jé Solta o freio, solta o freio Jé Solta o freio Jé Uhul Cara, acorda aí Aí, vira com a sua cabeça De novo, seu freio da puta, de novo Machucou? Machucou a mão Duas vezes no mesmo lugar Vira com a sua cabeça Vira, solta as mãos vira Cruza na perna amarela Uhul Amarela, só Amarela Vai solta a mão esquerda Vai soltando a direita Não, tira a esquerda, solta a esquerda Vai liberando Vai liberando Solta aí a outra, aí, Gabriela Rafaela, solta a outra Aquela que tá segurando Ela já esticou? Tá tudo que nada Eita porra, ficou pendurada Já, tenta tirar o nó aí Ela não tirou da porta, né? É? É Mas eu tô segurando, hein? Não, tô segurando Pode ir, pode? Pode ir Eu tô, eu tô tirada Mordado Então faz o seguinte Já tu conseguiu